Bom dia, eu sou Ronaldo, prefeito de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que vocês pudessem me responder qual a maneira que eu tenho que fazer para ampliar as nossas receitas sem aumento de imposto. Principalmente na parte da IPTU e de ISS. É uma carença muito grande que nós temos no nosso município, referente a essas receitas. Em resposta a sua pergunta, na formação dos tributos municipais nós temos três impostos. O IPTU e o ITBI, que são impostos que incidem sobre o patrimônio, sobre o imóvel. E nós temos também o imposto sobre serviço, que é o ISS. Justamente aumentar impostos num tempo de crise não é o que o gestor quer e nem é o recomendado. Na verdade, aumentar impostos nesse momento só vai aumentar a sonegação e também a inadimplência. Inclusive desses três impostos que eu percebo mais sensível é o IPTU, pelo estilo de cobrança que atinge diretamente a população. Por exemplo, se o governador aumentar o ICMS sobre o produto que é vendido num supermercado, por exemplo, não é tão perceptível assim para a população. Mas se você aumentar o IPTU, com certeza, a população vai sentir e pode reclamar se o momento for um momento de crise. Então, o que fazer para aumentar a receita do município sem aumentar os impostos? Algumas estratégias podem ser tomadas pela gestão municipal. Primeiro, por exemplo, no caso do IPTU, um recadastramento de imóveis. O recadastramento não é necessariamente um aumento de imposto, porque na verdade você está fazendo uma atualização de todos os imóveis que estão no seu município. Não é comum de se ver que todos os imóveis, ou quase todos, sempre fazem alguma melhoria. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou construir um pavimento a mais. Isso tudo gera diferenças na planta do IPTU e com certeza naquele imposto. Por isso que o recadastramento não é exatamente um aumento do IPTU, mas com certeza um reajuste de toda a sua planta no município. Outra alternativa que pode ser utilizada pelo município é investir em mecanismos de cobrança da dívida ativa. Por exemplo, hoje se tem diversas estratégias. Muitos municípios hoje se utilizam de mecanismo com protesto, até convênios com o Serasa e o SPC, para justamente diminuir o estoque de dívida. Você não está cobrando da população mais impostos, você está tentando diminuir o teu estoque, que está parado ali com muita receita e que não entra ainda ou não entrou no caixa do seu município. Então, procurar mecanismos que facilitem, que reduzam o teu estoque de dívida é garantir mais receita no cofre do município. Além disso, qualificar o quadro de profissionais ali na área de fiscalização, os auditores, os fiscais, é extremamente importante, porque afinal de contas é eles quem vão lidar diretamente com as receitas que vão entrar nos cofres do município. Bem como uma série de outros mecanismos, como por exemplo, nota fiscal de serviço eletrônica, que é uma ferramenta que pode reduzir a sonegação no seu município, entre outras. Para facilitar, gestor, nós temos aqui na CNM uma série de publicações que podem ajudar o seu município a melhorar a arrecadação sem aumentar os impostos. E nesses livros aqui, que são livros de boas práticas, daquilo que já foi realizado em alguns municípios e deu super certo, vocês podem, então, aproveitar essas experiências e pôr em prática na medida, é claro, da realidade do seu município. A CNM também coloca como uma das formas do município melhorar a sua arrecadação é participando das mobilizações que nós promovemos aqui. Geralmente, a CNM está à frente de várias ações de mobilização para, por exemplo, aumentar o FPM, para garantir os recursos da Lei Candi ao município, para aumentar os recursos do ISS para a sua gestão. Então, com certeza, participar dos movimentos que a CNM promove é uma forma de melhorar a sua arrecadação.